Fala galera, o seu canal, Avenida da Parede, tudo bem com vocês? Galera, acabaram de me ligar lá embaixo, lembra daquela história do item danificado? Da Em Music, que o correio recebeu o item danificado e eu falei aqui que ia receber, vamos ver, chegou! Então eu vou descer agora lá, vou pegar e vou fazer o unboxing pra vocês verem ao vivo, né? Já pedi pra moça deixar lá na mármore, onde elas deixam as encomendas, vou pegar e vou subir e vou fazer na hora aqui pra vocês verem, será que a embalagem salvou ou não? É? Será? Então bora lá! É galera, chegando aqui, rapaz, eu vou falar pra vocês, tô ouvindo nada tão ruim assim não, Tem isso aqui, aparentemente isso aqui, é, tá meio, parece que tá úmido, né? Vamos ver, né? Vamos ver agora aqui Vamos abrir aqui galera, pra ver, ó, vamos lá aí, hein? Vamos ver isso aqui Vou abrir com uma mão, foda, viu? Vamos lá Já tá meio até colado Olha aí Deixa eu abrir aqui Galera, é o seguinte, ó, aparentemente a embalagem tá bem detonada, ó Só que como eu falei, cara, embalagem é pra ser detonada mesmo Aí, ó, tá úmido aqui, tava, né? Porque já secou, ó Tá bem detonada, mas aparentemente, ó, o disco... Tá bom, vamos abrir aqui, vamos abrir aqui pra ver Deixa eu botar um... Ah, segurar aqui que vai ficar legal Tá Agora eu não sei se... Esqueci que eu tava fazendo na boca, peraí É, rapaziada... Nenhuma alteração, olha Box do Permanent Waves Inclusive ele é plastificado, ó Aí, ó Isso é um sinal Né? Perfeito, pessoal Isso é um sinal que a embalagem É resistente, apesar dela ser fina, né? Aí, ó Nada, pessoal, nada Tá até lacrado Não vou nem deslacrar agora Né? Então acabou No final Acabou tudo bem Olha aí, olha aí, ó Valeu, galera Grande abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau